São os instantes finais do jogo no Castelão. Pimpão tentou o drible, na raça ele ganha, cai. Não houve nada. Pimpão tá reclamando ali com a arbitragem. Se machucou. A contusão é séria, há um problema sério no braço de Rodrigo Pimpão. O problema é muito sério no braço do Pimpão. Claramente quebrou o braço, Luiz. A imagem deve ser forte agora. Cai Rodrigo Pimpão. Ele quebra o braço. A imagem é muito feia. Terrível a fratura de Rodrigo Pimpão. A imagem é muito forte. Rodrigo Pimpão com uma contusão seríssima no braço. Infelizmente uma contusão séria do atacante do Vasco.